Carnaval é sinônimo de bagaceira. E quando a gente fala de bagaceira, a gente só lembra de uma pessoa, Lincoln. Eu vou aprender agora a coreografia da música que é a posta dele do carnaval, a música locomotiva. E quem vai ensinar a coreografia é minha maravilhosa Malu Menezes, que vai ensinar pra mim como dançar a música locomotiva. Será que eu vou também? Claro! Pois é, vamos aprender o refrão. Finge que tá no carnaval e bora de ré. Pra trás, pra trás, pro lado, pro outro. Joga a mãozinha lá em cima, ei! Joga a mãozinha lá em cima, ei! Livre, 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 livre. Pro lado, locomotiva na bagaceira. Embaixo, meio. Embaixo, meio. Locomotiva na bagaceira. Desce a madeira, desce a madeira. Bora, bora, bora! Bora, bora! Vem pro carnaval de Salvador! Vou te levar pro ponte, o padrão me liberou. Beija na boca, o carnaval de Salvador. Atenção, meu camarote! Atenção, minha pipoca! Atenção, motorista! Joga a mãozinha pra cima, ei! Joga a mãozinha pra cima, ei! Preparar! A ponta, vai! Locomotiva na bagaceira. Desce a madeira, desce a madeira. Locomotiva na bagaceira. Desce a madeira, desce a madeira. Fava! Desce a madeira, locomotiva na bagaceira. Desce a madeira, desce a madeira. Locomotiva na bagaceira. Desce a madeira, desce a madeira. Empurrou, empurrou, você vai, eu também vou Empurrou, empurrou, é um monte de salvador Empurrou, empurrou, você vai, eu também vou Empurrou, 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 empurrou André Marela! Agora Lincoln, meio de Bahia Segue o teu botão Vou te levar pro ponte O patrão me liberou Beijar na boca Aonde? No carnaval de São Paulo Meu camarote, minha pipoca Pra trás, pra trás, pra trás Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Um, dois, um, dois, três, vai Locomotiva, apaga a cereira Desce a madeira, desce a madeira Locomotiva, apaga a cereira Desce a madeira, vai Desce a madeira, locomotiva Da bagaceira, desce a madeira Desce a madeira, locomotiva Da bagaceira, desce a madeira Ainda pipoca Desce a madeira, empurrou, empurrou Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Ó o meu sinal, motorista Ó o meu sinal Isso é a mãozinha pra mim, empurrou Um, dois, três, vai Locomotiva, apaga a cereira Desce a madeira, desce a madeira Locomotiva, apaga a cereira Empurra, vai Vai, vai, vai Desce a madeira, desce a madeira Locomotiva, apaga a cereira Desce a madeira, desce a madeira